Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje você vai aprender como colocar o ícone de produto verificado na sua loja da YAMP. Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da YAMP. Então já aqui no site yampp.com.br nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Seremos então redirecionados para o painel do YAMP. E aqui no painel que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral até a opção escrito loja virtual. Então vamos clicar nesse botão e na página de loja virtual onde vai ter a opção de temas. E aqui vai ter no começo tema ativo na loja virtual. E o que nós vamos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão personalizar. Então seremos aí direcionados para a página de personalização do nosso tema. O que nós vamos fazer é vir logo acima na barra superior. Na opção onde está escrito página inicial vamos clicar e alterar por opção de página de produto. E aqui na página de produtos o que vamos fazer em seguida é vir no lado esquerdo no menu lateral. Vim até o final lá embaixo e clicar no botão configurações do tema. E na aba de configurações do tema vai aparecer um novo menu. E na segunda opção nós vamos ter um botão escrito códigos. Então vamos clicar. E ao acessar a página de códigos ele vai permitir a gente adicionar um código CSS. E nesse código CSS ele pode mostrar o campo vazio caso você não tenha configurado nada. Porém se você já configurou algum código CSS ele vai aparecer aqui. Então o que a gente vai fazer no meu caso tem um código CSS que é referente a barra degradê no meu cabeçalho rodapé. Então o que eu vou fazer é vir até abaixo na última linha. E depois da última linha eu vou pular três entres. Então eu vou apertar três vezes no botão enter para pular três linhas para a gente poder utilizar aqui para fazer a nossa configuração. E para nos auxiliar nessa configuração nós vamos acessar esse site do host2b.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui o que nós iremos fazer é vir na opção de script e clicar no botão clique aqui para copiar o script. Com isso será automaticamente copiado para o seu ctrl c o script de selo de verificado para a gente utilizar no YAMP. Então após clicar para copiar iremos voltar para a plataforma do YAMP e na linha onde a gente pulou e deixou em branco vamos dar um ctrl v para colar. E após de você dar o ctrl v para colar automaticamente será inserido o selo de verificado ao lado do nome de todos os seus produtos. Vai adicionar tanto para a versão de computador quanto para a versão de celular. O selo de verificado agora vai estar aparecendo corretamente em todos os seus produtos. E após você adicionar o código basta por fim salvar as alterações. E para salvar as alterações basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E prontinho com essas alterações já foram salvas com sucesso. E agora você já conseguiu inserir corretamente o selo de verificado nos seus produtos aqui pela plataforma da YAMP. Então esse foi o vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!